É isso aí galera, mais uma vez bem-vindo aqui ao Dash Dinheiro Digital, eu sou o Rodrigo Digital e o programa de hoje é um programa bem especial porque eu estava vendo a dificuldade das pessoas em entender alguns tópicos. Um deles foi meu pai, claro, tentando explicar para o meu pai o que quer um dinheiro digital, o que quer um Bitcoin, o que quer um Dash, ele não entendeu, meu pai tem 72 anos. Mas foi aí que eu percebi que existem dificuldades tecnológicas, dificuldades de uma geração para outra em entender o que é uma moeda digital porque existe um medo de coisas de internet, então o programa de hoje é para explicar o que é um dinheiro digital. Vou explicar com termos simples, vou pular alguns fatos históricos, mas vou começar através do dinheiro de papel que você usa. Vamos lá, deixa eu colocar aqui o meu gráfico aqui no cantinho. Vamos lá para o cantinho, vamos lá então pessoal. Vou começar explicando o que é dinheiro digital, mas vou começar pela história do que é o dinheiro. Porque moeda digital só vai funcionar, o Bitcoin, só vai funcionar quando o seu Zé lá, o taxista, conhece o seu Zé taxista? O seu Zé taxista entendeu o que é quando o Sr. Suzuki que vende tomate lá no sacolão começar a usar, né? Quando a tiazinha que dirige a Kombi escolar começar a aceitar Bitcoin e começar a usar. Então só quando essas pessoas, quando o cobrador do ônibus começar a usar, que isso vai ser adotado em massa. Até lá nós temos muito trabalho a fazer em divulgar, em explicar. Então essa explicação é para você compartilhar com todo mundo que você conhece que tem, que precisa entender detalhadamente de uma forma geral. Então vamos lá. Começando com a história do dinheiro, pessoal. Como surgiu o sistema bancário? Legal. Antigamente pessoas usavam moedas de ouro, de prata ou de bronze. Mas por ser um metal pesado, difícil de guardar e você tinha o risco de perder ou ser roubado, era difícil de lidar com isso. Algumas pessoas se aproximaram de umas pessoas um pouco mais ricas que tinham cofres na época e pediram, se era possível, que ela guardasse com segurança esses metais preciosos. Ou seja, a pessoa que já tinha um nível um pouco mais alto, guardava esses metais num cofre particular e, como garantia, emitia um recibo. Digamos, um recibo dizendo, você tem guardado no meu cofre 10 moedas de ouro, 5 de prata, 3 de bronze. Tá ok? Então as pessoas que tinham metais pesados, que usavam para troca, para compra, comerciantes, para não deixar isso parado, para não ter o risco de perder, guardavam essas moedas, esses metais, em cofre de pessoas um pouco mais ricas, que sabiam que tinham esses benefícios. E essas pessoas, em troca, falavam, eu te dou um pedaço de papel, que vai fazer com que, é a garantia minha, que o seu dinheiro está comigo e eu te devolvo quando você me devolver esse recibo. Que mais para frente virou o dinheirinho de papel. Esses cofres, que consecutivamente viraram bancos, cobravam uma porcentagem pequenininha para guardar o seu dinheiro lá de moeda de ouro, de prata ou de bronze. Tá ok? Explicação bem simples para ir até lá. Com o tempo, com o tempo, o banqueiro percebeu, vamos chamar ele de banqueiro, o dono do cofre, o banqueiro percebeu que as pessoas, na verdade, não iam lá nele com frequência para saber se o dinheiro seu, se as moedas estavam realmente no cofre. Com o passar do tempo, o banqueiro percebeu que as pessoas não iam lá verificar e algumas pessoas confiavam na segurança do banqueiro, do banco, do cofre e apareciam lá de vez em quando. O banqueiro aqui embaixo teve uma ideia brilhante. Ele falou, mas peraí, e se eu começar a emitir mais recibos de moedas de ouro do que realmente eu tenho? Quem vai saber? O cofre é meu, tá fechadinho lá, se eu falo que eu tenho 100 moedas ou se eu tenho 1.000 moedas, ninguém vai saber. Então eu vou emitir recibos de que eu tenho 1.000 moedas, vou emprestar esses recibos de papel que não tem valor nenhum, as pessoas vão pensar que tem valor, e vou falar para elas que elas têm que me pagar isso de volta, com uma porcentagem pequenininha que a gente vai chamar de juros. Ou seja, esses recibos, esses recibos, ou já consecutivamente dinheiro, não estavam mais atrelados à moeda física de ouro, de prata ou de bronze. Era literalmente um pedaço de papel onde as pessoas confiavam na palavra do banqueiro que aquele pedaço de papel estava atribuído ao metal precioso guardado no seu cofre seguro. Como vocês podem ver, tem mais moeda aqui sem repetir nenhuma, mais pedaço de papel do Brasil sem repetir nenhuma. Vamos lá então, com o passar do tempo, mais moedinha coloridinha aqui, mais dinheirinho coloridinho para vocês verem. Com o passar do tempo, o empréstimo passou a ser normal. Então, está lá o peão de fábrica aqui, o carinha do escritório de capacete, eu acho que isso aqui é um professor, o mecânico com a chave de boca gigante, ia até o banco, pedia 10 dinheiros emprestados de papel, está aqui, pedia 10 dinheiros emprestados de papel. Esse dinheiro de papel, que tem o mesmo valor que esse outro dinheiro de papel higiênico aqui, é só um pedaço de papel. Mas esse daqui, como é coloridinho, bonitinho e tem figuras importantes, você acredita que ele tem um valor e coletivamente as pessoas acreditam que isso tem um valor. Porque passa a ser um consenso coletivo. As pessoas acreditam em massa que aquele pedaço de papel colorido tem valor. Ou seja, você vai lá no banco, ele te pega, ele te empresta 10 notas de papel colorido, que ele inventou do nada, porque já não está mais atrelado ao ouro, e empresta para você, com o comprometimento que você, ok, tem mais dinheiro colorido aqui, sem repetir ainda. Ele empresta para você com o comprometimento de que, esses 10 dinheirinho de papel, você vai devolver para ele mais um dinheiro, que é a porcentagem do lucro dele por ter emprestado para você. Porque esse banco aqui é fenomenal, né? Me fala onde é que tinha esse banco aqui que você emprestava, você pegava 10 e só pagava 11, né? Que eu vou investir todo o meu dinheiro nele, porque na verdade o banco, se você pega 10 emprestados, você tem que pagar 19. Quando não, 20, tá certo? Você paga o dobro. Quando não, mais. Então, mais uma vez, você pegou 10 dinheiros de papel coloridinho, que você achava que estava atrelado ao dólar, mas não estava. Foi um dinheiro inventado, mas com figuras bonitinhas que você achou, que são personalidades famosas, que você achou que tinha algum valor. Você pegou emprestado, trabalhou, ganhou o seu próprio e devolveu os 10 mais um e o banqueiro ganhou a porcentagem dele sem fazer nada. Ou seja, na verdade ele fez o quê? Ele inventou 10 dinheiros, te emprestou e ganhou os 10 de volta que ele inventou, mas o seu que você ganhou trabalhando. Tá, eu vou até esticar ele aqui um pouquinho, que ele já engordou, que ficou, ganhou mais dinheiro aqui e engordou mais um pouquinho aqui. Esse banqueiro aqui está ficando gordinho. Tá, ok? Vamos lá para a próxima apresentação aqui. Olha só quantos dinheiros de papel nós já tivemos no Brasil. Todos coloridos, sem repetir. E tudo isso daqui é mais ou menos, digamos, 1% da quantidade de notas que já esteve em circulação no Brasil. Inclusive, quem está assistindo aqui, alguém que tenha alguma experiência em história do dinheiro, em notas, deixa um comentário aí, pessoal. Se você é um especialista, se você sabe um pouquinho a mais, adoraria fazer uma entrevista com você, para você dar uma ideia diferente para a gente de como é que foi essa manipulação financeira que aconteceu no Brasil durante décadas. Então, lá, de novo, mais dinheiro de papel colorido. Esse daqui já começa a ter mais um monte de zero, tudo de papel, a não ser esse último aqui. Esse último aqui fez zero de plástico, que eu acho que era para a gente usar na chuva, né? Ou no chuveiro, não sei. Todos esses dinheiros de papel com pessoas famosas coloridas, que você acha que tem valor, tem, na verdade, o mesmo valor desse daqui que eu achei do seu Madruga aqui em cima, aqui, ó. Que é uma personalidade super famosa, mas não deixa de ser um pedaço de papel colorido com um rostinho famoso. Então, vamos lá. Isso aqui é uma história simples, básica, pulando várias etapas do dinheiro. No Brasil, entre 1500 e 1942, era usado o real. Deixa eu me tirar aqui um pouquinho. Era usado o real. Em 42, foi implementado o cruzeiro. Em 67, virou cruzeiro novo. Em 70, cruzeiro, voltou a ser cruzeiro. Em 86, cruzado. Em 89, cruzado novo. Em 90, cruzeiro. Em 93, cruzeiro real. Em 94, real. Ou seja, se algum dia alguém falar para mim que não entende sobre moeda digital porque é muito complicado, eu vou dar um tapa. Porque complicado é essa salada financeira que o sistema político bancário do país fez duas gerações passar o desespero das pessoas. Pergunta para os seus pais isso daí, como é que foi lidar com isso. A nossa geração passou por isso pela metade, mas pergunta para os seus pais como foi lidar com isso na década de 70, 80 e 90, onde o seu pai ganhava mil, chegava no final do mês e o governo implementava um novo plano, os mil agora valem 10. Correto? Pergunta para eles, lê um pouquinho de histórias, vocês vão saber, essa salada financeira, nós vivenciamos um pouco, os nossos pais vivenciaram por tudo e todo mundo aceitou isso passivamente. Então, não me venha com história de falar que dinheiro digital é complicado porque não é. O dinheiro digital vai acabar com tudo isso. Eu fiz questão de colocar aqui que o plano real, ou a moeda real, funcionou de 1994 a 2008. Em 2008, o real morreu, como todos os outros dinheiros de papel do mundo inteiro, porque foi inventado o Bitcoin com a tecnologia de blockchain. Beleza? Alguns governos organizam isso de uma forma diferente, estou falando do Brasil. Vamos lá para o próximo slide. Antes de eu mudar, eu quero perguntar para vocês, de onde você acha que vem o dinheiro? Pergunta simples, 3, 2, 1. De onde vem o dinheiro? Resposta mais simples ainda. O governo simplesmente imprime. O governo, ou a casa da moeda, o Banco Central, o Federal Reserve, você escolhe quem imprime o dinheiro de qual país. O governo simplesmente imprime. O governo precisa de dinheiro, ele vai lá, imprime e joga para você gastar e pagar de volta para ele com uma porcentagem. Isso negociando junto com os amigos bancários. Se você empresa um negócio e imprime dinheiro, você vai para a cadeia, porque isso é legal. Se você tem uma impressora em casa e imprime dinheiro, também você vai para a cadeia, porque é legal. Mas para o banco, para o governo imprimir dinheiro, é ok, porque o governo pode imprimir dinheiro. Ninguém sabe o porquê, ninguém questiona o porquê, mas o governo pode imprimir dinheiro. Alguns governos são um pouco mais inteligentes do que os outros e controlam isso de uma forma balanceada na economia. Isso também é história para mais 20 programas, não vou entrar em detalhe. Vou dar um exemplo aqui exagerado, que é o caso do Zimbabue. O Zimbabue não tinha um governo que controlava a impressão descontrolada do dinheiro. E os caras chegaram aqui nessas notas, olha aqui, 50 trilhões de dólares. Olha aqui, tem quatro casas, 50 trilhões de dólares. Ou se você acha muito, você podia pagar com uma nota só de 100 trilhões de dólares, de 100 trilhões. Ou se não, você pode comprar um cafezinho por 25 bilhões de dólares zimbabuenses. Ou sei lá como é que fala isso daqui. Ou seja, com o passar do tempo, o seu dinheiro vale cada vez menos. Certo, pessoal? Isso aqui é um exemplo exagerado, real, da história do Zimbabue, onde o governo começou a imprimir dinheiro descontroladamente e jogar. E é claro, não é... Deixa eu passar para o próximo slide aqui. Não é... Vou usar o exemplo do seu Madruga aqui. O seu Madruga antes precisava de uma nota colorida de papel para pagar o aluguel. Com essa salada econômica financeira de cruzeiro, cruzado, cruzeiro novo, cruzeiro real, cruzado novo, conto de réis e tudo mais, que eles cortam zero e o governo imprime descaradamente dinheiro, Primeiro, não é que o aluguel da casa ficou mais caro agora. Antes, o seu Madruga precisava de uma nota de papel colorida para pagar o aluguel da casa, agora ele precisa de duas. Isso não significa que o aluguel da casa ficou mais caro. Significa que o seu pedaço de papel que não valia nada, vale menos ainda agora. Se antes você precisava de um, agora você precisa de dois. Por que coletivamente as pessoas atribuem o valor que é imposto a elas pela sociedade? Ou seja, nós acreditamos que um pedaço de papel colorido com uma figura, uma personalidade famosa, vale alguma coisa. Ok? Não vale. Você acha que vale. Questões de atribuição de valores. Por que a gente acha que alguma coisa vale alguma coisa? Vamos lá para o próximo slide. Está ficando um pouco comprido, eu vou ter que gravar dois programas. Qual o valor que atribuímos às coisas? O ouro, as pessoas atribuem um tipo de valor, porque dizem que é um metal precioso, difícil de achar. O diamante também, dizem que é mais difícil de achar. Inclusive, eu tenho uma crítica ao diamante e eu quero que vocês façam essa experiência em casa. Toda mulher que eu já conheci até hoje tem um diamante. Um ou pelo menos dois. Pode ser pequenininho, baratinho, mas tem um diamante de verdade. Ou seja, o quanto valioso é esse metal tão raro, se toda mulher tem pelo menos dois? Eu deixo isso aí para você responder. Então, as pessoas atribuem valores a vários motivos, dependendo de quanto escarço, de quanto difícil é você adquirir aquele bem. Temos o ouro, temos o diamante. Esse aqui embaixo, aquele boi zebu. Você pode não saber sobre isso, mas um esperma de boi zebu para reprodução vale mais do que essa barra de ouro e esse diamante. Por questões de dificuldade, plutônio é muito difícil de se encontrar, mas eu acho que é mais difícil ainda você encontrar a fitinha do Ero do Atari. Para quem é da minha geração, sabe muito bem que fita que é essa. Ou o chocolate surpresa aqui. Essa fitinha do Ero, se eu não me engano, está uns R$250 no mercado livre e o chocolate surpresa, eu acho que nem tem mais. Então, de novo, pessoal. Nós atribuímos o valor às coisas devido ao quanto raro é ou o quanto raro nós achamos que é, como o caso do diamante aqui. Todo mundo tem um, não sei o quanto raro é. Esperma de boi, aparentemente, vale mais do que quase tudo isso aqui junto. Dá uma pesquisada aí. Então, pessoal, isso daqui é um pouquinho da história de como o seu dinheiro vale cada vez menos, não é as coisas que ficam caras. É a sua nota que ficou mais barata, porque o banco imprimiu descaradamente quantas notas ele precisava para favorecer os amiguinhos bancários dele. E, é claro, essa salada econômica que os nossos pais viveram, que nós vivemos aqui até 2008, quando isso tudo acabou por causa do Bitcoin. Tá aí, o banqueiro inventa 10 notas de papel e quer que você paga de volta as 10 que ele inventou e mais uma para ele ganhar os jurinhos dele. Todo mundo vai e pega dinheiro emprestado de papel que tem o mesmo valor desse outro papel aqui. E, é claro, por que tudo isso aconteceu? Porque o banqueiro percebeu que ninguém ia saber se ele tinha ouro no banco ou não, ninguém ia lá verificar. E ele também hoje nem pode verificar. Tenta você ir no banco e falar, deixa eu ver o cofre aí, se tem ouro aí dentro, ok? Então, pessoal, essa é uma explicação bem simples, essa é uma explicação bem básica do que é o sistema bancário e como surgiu tudo isso, tá ok, pessoal? Eu vou parar esse videozinho aqui que ele já está bem comprido e no segundo vídeo eu vou explicar, então, comparando com o dinheiro de papel, o que é uma moeda digital, tá ok? Tchau! Informação na era digital hoje é muito importante. Lembre-se de conversar sempre com amigos, famílias e colegas de trabalho sobre moedas digitais e a revolução que está acontecendo nesse momento. Você pode seguir a gente também no Twitter, Facebook, Instagram e no Steemit. Obrigado por ter assistido nosso canal. Não se esqueça de se inscrever aqui no YouTube, no Dash Dinheiro Digital. Curta a nossa página, compartilhe os vídeos e, é claro, deixe seu comentário com sugestão, crítica, que eu vou responder pessoalmente. Muito obrigado mais uma vez. Eu sou o Rodrigo Digital. Tchau!